Fala galerinha do Youtube, que tá falando é o Jinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, como você trocar, remover o filtro de cabine de ar-condicionado do seu Chevrolet Cruze, tá bom? Primeira geração, antes de tudo se inscreve no canal, dá aquele like, isso me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês e para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então galera, a localização desse filtro é super fácil, vai ficar aqui num porta-luvas, tá bom? É bom você ter uma fendinha fina, beleza? Primeiro passo, você vai vir aqui na lateral, vai soltar esse meio que um limitador, puxa de lado e ele sai, super simples, tá? Depois, com a fendinha aqui, ó, nessa bucha, você vai subir ela, tá? Você vai subir ela e ela vai descravar desse e desse outro lado, tá bom? Como eu tô com a mão só, eu vou tentar tirar aqui pra vocês, tá? E a outra minha mão tá machucada, você tem que passar ele um pouquinho pra cima, ó E aqui, ó, sai a bucha, tá vendo? Saiu a bucha desse lado Mesma coisa você vai fazer do outro lado, beleza? Vou tentar aqui tirar, ó A bucha, ó Joga ela pra cima E depois joga ela pra trás Pra cima e pra trás Tá bom? Tá bom? Pra cima e depois pra trás Você tira A bucha Tá vendo? É essa parte da E lá embaixo Vai tá a localização Do filtro do ar-condicionado Tá vendo essa aqui, essa seta aqui, ó Essa parte pintada Aqui atrás é a trava Você vai subir ela Baixou Aqui está o filtro do ar-condicionado Tá bom, galera? Do cruze É... Só se ligar nessas setinhas, né? Que é o fluxo do ar Tá bom? Você vai ter que tirar o filtro E colocar o outro com essa setinha pra cima também E depois Só Tampar aqui Você vai ver que estralou Vai dar um clique, né? Vem aqui Vai colocar as mesmas buchinhas Que a gente removeu aqui da lateral Tá? Eu vou tentar colocar aqui com vocês Só que eu tô com o meu braço meio Com o meu braço machucado Um dos braços, né? Mas vamos lá Vamos tentar aqui Você sobe um pouco ele Dá uma aliviada Super simples, tá? E por último Você vem aqui na lateral E encaixa o limitador Beleza? É isso aí, galera Não tem segredo Tá? Ainda vou colocar do outro lado ali A buchinha Tá? É isso aí, galera Escreve no canal Dá aquele like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo